Olá pessoal, bem-vindos ao canal da Teresa Ativa, cá estou eu a Teresa Ativa com mais um vídeo, uma nova receita Uma torta de morangos, meus queridos, muito boa e gostosa E agora como estamos na altura, está a começar a vir os moranguinhos Então vamos fazer a torta de morangos, olhem só, olha, olha Uma caixinha de morangos, um quilo Bom, não sei se vou gastá-los todos, mas metemos os que couberem Uma massa de compra folhada, retângula, meus queridos, já está aqui na forminha, ali Tenho 5 gemas, esperem que eu baixo, para vocês verem, assim 5 gemas que já vão começar aqui a coar Eu gosto muito que as gemas coem, que é para o nosso creme pasteleiro, para meter na nossa torta Assim Está a coar Tenho meio litro de leite 50 gramas de farinha maisena, que dá mais ou menos 3 colheres de sopa Para quem não tiver medida, medam com as colheres de sopa Meçam, digam, desculpem As palavras 3 colheres, meus queridos, de maisena Para quem não tiver a medida, é 50 gramas Dá mais ou menos 3 colheres de sopa Eu já meti aqui a colher, que é para vocês não se enganarem E aqui tenho 50 gramas de açúcar, que dá mais ou menos 2 colheres de sopa cheinhas Tenho 50 gramas de manteiga Dá uma colher de sopa cheia também Uma saquinha de açúcar baunilhado Tenho aqui um bocadinho de colorante, que é para dar um pouquinho de cor Que as gemas não são caseiras Quando são ovos caseiros, eu não preciso Mas desta vez não encontrei ovos caseiros, pois vai com os ovos da viário Então vou meter um bocadinho de colorante De colorante, que é para ficar mais amarelinho Eu gosto E geleia de morango E uma saquinha de açúcar baunilhado Não sei se já vos tinha mostrado, mas está aqui Vamos lá começar, meus queridos Eu aqui começo por meter as gemas Já estão coadinhas, olhem então a ver O forno já está ligado A 200 graus, meus queridos Assim Vou tirar isto Eu gosto de colorar as gemas porque sai muita porcaria Assim Vou tirar outro gato Este já posso virar Aqui Viramos num tacho As gemas Isto é o nosso creme pasteleiro, meus queridos Vocês estão sempre a perguntar a receita do creme pasteleiro Eu agora até já estou a fazer nos bolos e tudo Que é para vocês não andarem à procura do vídeo Está, meus queridos? Este é o que está no meu vídeo É igual A receita é a mesma Tenho aqui as gemas Agora vou juntar o açúcar com a maisena Assim Misturo tudo Que é mais fácil para envolver depois Para mexer-se tudo E meto já o açúcar vanilhado Também E meto uma colherzinha de café Do nosso colorante Para dar um pouquinho de cor Assim Tiro isto E envolvo com esta Mexo assim E agora Mexemos aqui Mexemos tudo muito bem Assim Envolvemos tudo muito bem Mais Vou acender o fogão Fica aceso Já Mas continuo a mexer Tenho aqui muita coisa agarradinha A nossa maisena ficou aqui agarrada Temos que agarrar toda para dentro Assim Continuo a mexer E agora vou juntar um pouquinho do leite Estão a ver bem não? Sim Um pouquinho do leite E mexo E mexo Assim E agora junto o leite todo O meio litro do leite vai todo para dentro Está a ver que está um amarelinho? Amarelinho Fica o nosso creme pasteleiro amarelinho Como não tenho as gemas Vai com este Quando não temos cão Caçamos com o gato Assim Meus queridos Agora Vai ao lume Até ferver E a engrossar A nossa massa Eu vou picá-la Com o garfinho Estão a ver Isto ainda é cedo Para eu Não está aquecer aqui Não dá-me tempo Para fazer isto Assim Meus queridos E a nossa massa Vai ao lume Ao forno Digo A 200 graus Que já está ligado Por 20 minutos Meus queridos 20 minutos Até cozer a nossa massinha folhada Deixe-me já meter o fogão Os 20 minutos E agora mexo isto Faço o nosso creme de pasteleiro Enquanto Assim Venham para aqui Para a beira Para ver o nosso creme Assim Fazemos o nosso creme pasteleiro Enquanto a nossa massa folhada Está a cozer no forno Quando o creme pasteleiro Estiver bom Pronto Eu retiro Deixo arrefecer um pouco E vou preparando os morangos Os morangos É só lavá-los Tirar aquela folhinha aqui Bem isto Cortar isto E cortar a meio E já está O nosso creme pasteleiro Tem que engrossar Como se fosse um leite de creme Não podemos É parar de mexer Quando começar a levantar a fervura Retiramos logo do lume Eu já vos mostro O nosso creme pasteleiro Está quase a levantar a fervura Vou reduzir um pouquinho O volume Estão a ver Está a afomegar já Está a querer engrossar Continuamos Até que levanta a fervura Nós começamos a notar Quando já começa a querer engrossar Pois é, minhas queridas Estão a ver que eu estou de avental Olha que guapa que eu estou Que bonita, é? Com o meu avental Eu tinha os aventais muito grandes E este é mais curtinho Eu gosto mais Eu comprei agora este curtinho Dois curtinhos E gosto mais dos aventais curtinhos Eu não gosto dos aventais compridos Por isso é que eu não usava avental Que eram compridas Eu não gostava Estão a ver, meus queridos Como ela está a ficar grossa agora Está amarelinho, não está? O creme parceleiro Isto é muito bom Este corante É um corante próprio para culinária Meus queridos É próprio de cozinha Usamos isto para dar a cor na comida Quando às vezes queremos que fique amarelinho Usamos isto Está a querer ferver Olha, já está Agora já vou apagar o fogão Porque mantém quente E ainda mantém quente O vidro Deixamos assim Convém sempre que fique macio Sabem? Tem que ficar Temos que bater até ficar macio Mas eu quero que ele fique mais grosso Vou deixar um bocadinho mais Só um bocadinho E apago já Deixei levantar um pouquinho só a frigura Quero que ele fique mais grossa Como é para aqui Para meter já diretamente na torta Deixem estar assim que é melhor O nosso creme pasteleiro é muito bom É um creme que dá para fazer bolos Para recheios Dá para fazer tudo o que queiram Então meus queridos Cobrir bolos Fazer tudo O creme é muito bom Estão a ver que já está a engrossar Eu apago Assim E mexo sempre Até engrossar ao ponto que eu quero Agora que já está no ponto que eu quero Estão a ver que já está grossinho Retiro Estão a ver? Agora sim Está o nosso creme pasteleiro pronto Meus queridos É fácil Vou continuar a mexer Para ficar macio Assim Rápido Que é para ele ficar macio Agora vai ficar aqui Arrfecer Enquanto o nosso A nossa massa folhada Coze Está meus queridos Fica aqui Assim Os morangos Começamos a cortar A massa folhada já saiu do forno Esqueve 20 minutos dentro do forno Agora já a tirei daqui da Da forma E vamos deixar arrefecer um pouco Para começar a decorar a nossa torta Já arrefeceu um bocado Vou começar por meter o creme pasteleiro na torta Este é o creme Já está morno também Agora vamos começar a barrar a nossa torta toda Esta torta fica gostosa A massinha A massa É folhada Deixem ficar assim torradinha Que é para ficar estaladiça Não deixem a massa muito branca Porque a massa branca não é muito Não é muito boa depois Fica muito mole Quanto mais moraninhas Quanto mais moraninhas tiver a massa Mais estaladiça Fica E a nossa torta fica mais gostosinha Estão a ver Agora meto os morangos E já está a nossa torta Fácil Rápida meus queridos E barata Os morangos é verdade Que ainda não estão muito baratos Os morangos eu comprei-os A 5 euros o quilo Mas Ora bem Como é que eu vou decorar a nossa torta Eu quero assim uma invenção Vou meter assim Não Prefiro assim Não gosto muito que se veja isto Mas Vamos lá Eu costumo fazer redonda Sabe Mas Como eu não tinha Massa folhada Que delícia Eu sou uma glosa Como eu não tinha massa Massa folhada Redonda Então fiz retângulo Meus queridos Às vezes a gente Eu não ia comprar Só por não ter Eu digo Vou gastar esta que tenho Pronto Vou meter assim Tá meus queridos E vamos lá começar Então Com a nossa decoração Vou meter assim Assim Os morangos Metemos a gosto Conforme quisermos Assim Estão a ver E vamos metendo Depois ali eu já corto um bocado Para ficar bom Os morangos Não faz falta tanto morango Com meio quilo Eu penso que já fazemos a torta Mais barata ainda fica Não é? Assim Esperem que eu Vamos começar a fazer assim A nossa torta A tarte já está Agora vou decorar-la Vou tirar o papel vegetal E vai ficar aqui em cima Estão a ver meus queridos Como ela ficou a nossa torta Está bonita Agora Agora vou meter um pouquinho de geleia Geleia de morango Que é para dar um pouco de brilho Assim Esta geleia é muito boa também É daquela geleia que nós comprámos Para barrar Tipo doce O que a gente quiser Umas torradinhas Isto dá o brilho Há quem meta água Há quem meta com água Mas eu não gosto Eu gosto mais assim Fica mais o doce Mais puro Eu sou um bocadinho gelosa É assim a vida Meus queridos Uns gelosos Outros não são E cada um tem as suas Os seus vícios Não é? Pronto meus queridos Espero que gostem Da minha receita Da minha tartinha De morangos Que está bonita E apetitosa Com o creme pasteleiro Está uma delícia Meus amores O creme pasteleiro Que sobrou Vou meter num tupperware No frigorífico Tapadinho Não convém que esteja Muito o tempo destapado Se não ganha película Vai já para o frigorífico Meus queridos E fazemos assim Guardamos E temos para outra vez O creme pasteleiro Está meus amores? Fiquem com mais esta receita Obrigado por tudo Não se esqueçam De meter o like Subscrever no meu canal Ativar o sininho Para receber as notificações De novos vídeos E já nos vemos no próximo vídeo Tá? Tchau Beijinhos Até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.